Sabe Emilia, faz tempo que eu espero por esse momento Eu também Não O que eu sonhei Como eu sonhei isso O que faço Parece que eu gosto do Zico Eu gosto do Zico Por que você não tomou o café da manhã? Ai Lucas, é que eu estou sem fome Você está apaixonada? Que apaixonada, Lucas? É que a minha mãe fala que quando as pessoas não tem fome é porque elas estão apaixonadas Quer o meu lanche? Lucas, eu estou sem fome Está apaixonada, está apaixonada Lucas, para com isso Ai que droga Não quero que percebam, não quero Será que dá para anotar? Oi Emilia Oi Eu vou pegar a bola Então, dá licença, eu passo primeiro Tá? Licença Escutem só, tem uma ótima notícia Me deram uns ingressos para ir esquiar E como sou uma ótima amiga, eu vou dividir com vocês Vocês vão precisar de roupas para esquiar Grana para comer alguma coisa E quem não tiver esquiar, precisa alugar Ah, bem legal Eu estou dentro Eu também estou E como os ingressos são para sexta Não vai ter problema, porque tem reunião de professores É, não pode ser outro dia Por que? O que foi? É que temos reforço justo na sexta-feira Ai, não sejam chatos Como é que podem preferir ter aulas de reforço em vez de ir esquiar? Mas, o que vamos fazer? É, é só a gente não vir para o colégio Isso é o... Assim que eu gosto E vocês, estão com algum problema? Não, não, não É, é que... Eu nunca vi neve Como assim, você nunca viu neve? E o que isso tem de mais? Parem de ambular ele Martim, agora você vai conhecer a neve Mas é que eu não tenho roupa Pode ir de jeans? De jeans? Não, compra alguma roupa ou aluga Oi, Fernanda Ai, Fê, como você é grossa Coitado do Tiantive Coitado do Tiantive É cor azul, ele é um mala Tá, então vamos todos no passeio Você também, né, Emília? Ah, não vem dizer que você também nunca viu neve Não, nunca vi e também não tenho roupa Qual o problema? Tá bom, não precisa ficar brava Good morning, children Good morning, teacher Crianças, eu tenho três ingressos duplos para o cinema Eu ganhei e vou dar para a classe para vocês poderem rifá-los e juntar dinheiro para a viagem de formatura Ah, legal Emília, você que é tesoureira pode se encarregar disso? Posso, professora, sem problema Valentina, você pode ajudar? Eu? Beleza Aqui estão Eu acho que podiam organizar para a cesta Como não são todos que tem que vir Sim, professora Ai, que droga Emília e eu não vamos poder esquiar A gente vai ter que organizar a rifa Mas por quê? A gente tinha combinado de cabular a aula do colégio É isso aí Eu vou tentar arranjar alguma roupa É, mas ela me deixou encarregada da rifa Mas como? Vocês vão ficar sem esquiar Só para vender uma rifa É, peraí Para que ficar tão preocupada? A única coisa que vocês têm que fazer é vender alguns números Ai, Zico Aqui não é tão fácil Se você quiser, a gente pode ajudar Obrigada Mas Não posso mesmo ir Na verdade Eu não tenho roupa e nem grana Vale Você pode ir Eu me carrego da rifa sozinha Não se preocupe Eu vou organizar Então Eu estou indo vender uns números Mas Amy Não Espera, Amy Tudo bem Se ela não quer ir Para de ser bobo Eu vou com ela Vamos todos esquiar Sei lá Eu também não estou com muita vontade Vamos Você vai adorar Ah, não sei Emília Posso falar com você? Sai Vai Ah Tá Eu estou indo Depois você me liga, tá? Então, Emília Como é que você não vai esquiar com a gente? Você vai perder o melhor passeio Puxa, Zico Se for por causa da grana, eu te empresto Ou se for pela roupa, não entre na da Fernanda Vai como você quiser Usa qualquer agasalho Dá no mesmo? Não Não dá no mesmo Vi como encheram o Martim porque ele queria ir de jeans Se eu for esquiar Vou querer ir como todo mundo Eu não quero parecer esquivita Emília Se você não for Eu também não vou Ai, não Isso está parecendo o meu sonho O que eu faço? Essa mirada rara Essa boca que me mata Amor E você? Vai esquiar? E o que te interessa? Annie Vamos fazer logo essa rifa? Ah, tá Vamos começar E aí, Martim Alex Vão ajudar a gente ou não? Tá bom Eu tenho umas coisas aqui Que podem servir Então é o seguinte Eu queria que você fosse comigo Nós dois sozinhos? Não Eu vou com os amigos E a minha irmã Ah, teu namorado também vai? Que namorada Eu não tenho namorado Aquele garoto gorducho Que te deu um beijo na festa O Chantivia Chantia o quê? Chantivia É como chamam ele Não, ele nunca foi E nunca será nada mesmo Só de pensar Se eu me dá uma coisa Ah, vai Diego Vamos esquiar comigo Hum Tá legal, tá bom Mas quero que saiba que O quê? Só vou por você Eu volverei Acer 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 O anjel Eu e a Amy Vamos juntas Tá legal Tá, então nós três Vamos juntos também Emília, me empresta um ingresso Pra gente mostrar Pra eles acreditarem Tá, eu vou te dar dois ingressos Tá bom? Mas vê se não perde Ai, claro que não, né? Tá, vamos indo A gente vai por ali Ah, eu vou te dar dois ingressos Quinhentas pratas? Quinhentas Tá Então vamos logo Tá, eu vou te dar dois ingressos 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 O que fazem aqui? É que a gente veio te oferecer um número da nossa rifa. Um número de rifa? E qual é o prêmio? Dois ingressos para o cinema. Que interessante. Sentem-se. Vamos tentar a sorte. Ah, olha. Então, eu quero um para minha mãe, o 49, e outro para o meu cãozinho, o que? O 37. E o par de patos para mim. É que o meu segundo nome é Patrício. Patito. Patos. Pronto, vendemos todas. Tá vendo, Lilia? Agora você pode ir esquiar com a gente. É, mas ainda falta fazer o sorteio. Mas a gente já vendeu todos os números, podemos fazer o sorteio amanhã e assim a gente tem a sexta-feira livre. Tá. Então eu vou esquiar. Que incrível. Eu acho que isso devia ser aproveitado. Oi, mamãe. Oi, tio. Oi, meu bem. Oi, querida. Como foi no colégio? Super bem. Na verdade, a Fernanda convidou a gente para esquiar na sexta. Como assim? Mas você tem aula na sexta, Amy? Tá, não. Tem reunião dos professores. Estamos livres. Eu posso ir? Bom, eu acho que sim. Mamãe, em todo caso, eu preciso de dinheiro. Porque preciso comprar roupa de neve, alugar os esquis e pagar a van. É, sabe, querida, eu acho que... Acho que não vai dar pra ir. O quê? Por quê? Bom, porque... Agora não tenho dinheiro. Peraí, mamãe. Eu nunca fui esquiar. E agora tô me convidando. É, querida, por favor, entenda. Você sabe os problemas que temos. Eu não quero ser a estraga-prazeres, mas você já está bem grande pra entender que não é sempre que alguém pode ter ou pode fazer o que quer. Adoraria que você fosse. Ai, detesto, detesto, detesto ser a estraga-prazeres. É bom, mas... E se eu... Não. Não, vocês já fizeram muito por nós duas. Eu vou falar com ela. Querida. Mamãe. Pra mim é muito importante. Meus amigos vão estar lá. Sim, querida, eu entendo. Mas olha, vai ter uma outra oportunidade. Olha, eu já sei. Quando as coisas se ajeitarem um pouco, podemos ir com o seu pai esquiar na neve, tá bom? E quando vai ser isso, mamãe? Daqui a mil anos, eu quero ir agora. Mas, Amy, não é pra tanto. Você não tá trabalhando? Não vão te pagar? Claro, eu trabalho. E vou receber na próxima semana. Uma parte desse dinheiro eu vou guardar e a outra eu vou dar pro seu tio. E assim que me pagarem, vou voltar pra Valenar. E aí, tudo pronto pro passeio? Não. Mas o que aconteceu? Acontece que não vamos poder escapar. O Broccoli chamou nossos pais e disse pra eles que amanhã a gente tem reforço. E ainda por cima eu não tenho roupa. Acabou o passeio. Vocês tão malucos? Eu não vou perder esses ingressos. E além do que, minha mãe não vai deixar eu ir sozinha com o Diego. Precisam ir. Mas o que quer que a gente faça? Tá, já sei. Eu cuido do seu problema. Tá, e a minha roupa? Ah, isso aí é um problema seu. Eu consigo com o meu primo. Legal. Obrigada. Tudo se ajeitou. Emília, como foi lá com a sua mãe? Mas, Emília, eu já falei. Eu posso te prestar o dinheiro. Zico, muito obrigada mesmo. Mas não se preocupe. Já não tenho vontade de ir. Não acredito. Olha, Zico. Eu não vou esquiar na neve. E não quero continuar falando disso. É melhor a gente ir pro ginásio. O sorteio vai começar. E o prêmio dessa rifa é um ingresso duplo pro cinema. Tá, e o primeiro número vencedor é o sete. E o... Vamos ver aqui. E o segundo número vencedor é o vinte e dois. Vinte e dois? É o meu número? Olha só. Eu ganhei. Ganhei. É o meu número. O vinte e dois. Ganhei, 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 ganhei. Eu vou poder levar a minha mãezinha no cinema. Obrigado. E o último número vencedor é... O número treze. Eu? Eu ganhei. Eu ganhei. Zico, os ingressos. Zico, os ingressos. Eles ficaram na minha casa. Puxa vida, o que vamos fazer agora? Cadê meus ingressos? Olha, Marcos, acontece que a gente não tem um outro ingresso. Senhor Palacios, faz alguma coisa. Senhor Francisco, amanhã quero os ingressos logo cedo. É... Sim, Senhor Palacios. Como você foi esquecer, Zico? Vou sem querer. Mandou bem, Fê. Você faz uma assinatura igual a do Brócolis. Tá, pronto. Esses avisos são pros pais de vocês. Dizem que o reforço foi cancelado. Agora precisam de um outro que vão mostrar pro Brócolis na volta. Que diz que estavam doentes ou sei lá e por isso não puderam vir. Bom, cadê as assinaturas dos seus pais? Daqui. Essa é da minha mãe. E essa aqui é da minha, olha. E aí, Tompa. Você tá pronto pro passeio? A gente vai esquiar amanhã? Peraí, mas... Vocês vão cabular a aula? A Fernanda já deu um jeito. Você vai ver, vai ser incrível. Quer dizer que vocês vão esquiar? É. Tá quieto. É, é, é. A gente vai, só que... A gente não vai amanhã. Então, vambora? Tá, vamos. Ai, não esquece os meus ingressos. Que legal que terminamos o negócio da rifa. Assim, agora a gente vai ter mais tempo pra organizar o nosso passeio. Mas eu já tô com quase tudo pronto. Eu não. Então, você quer que eu te ajude a organizar sua mochila? Sei lá, a gente já conversou na sua casa. Vale. Obrigada. Mas eu não posso ir. Mas, Amy, você mesma disse que ia. Ah, mas eu falei com a minha mãe e não posso ir. Sério. Não, eu não tenho dinheiro, nem roupa. Oi, Emília, como vai? Nem dinheiro, nem roupa. Oi, Emília, como vai? Bem. Hum, bem mesmo. E essa carinha? Não, tio, não se preocupe. Ah, eu te conheço. Não minta pra mim. Você tá assim por causa do passeio na neve. Bom, minha mãe tem razão. Eles estão tendo problemas e eu não posso gastar dinheiro. Sei. Vamos, Amy, levanta de pé. Vamos lá de pé. Ai, mamãe, eu não tenho aula. Mas você não vai pra escola. Você tem um passeio divertido na neve. Se não se apressar, a van vai te deixar aqui. Mas, mãe, eu não vou. Claro que vai. Seu tio até trouxe um presente. É sério? Aham. Ai, tio, muito obrigada. De verdade. É demais. Eu adorei. Ah, que isso. Isso não é nada. Na verdade, que não gosto de ver você triste. Eu já vou tomar banho pra não chegar tarde. Obrigada, tio. Obrigada. Eu gosto quando ela está feliz. Muito obrigada, Arthur. Não, por favor, não diga nada. Ela é minha sobrinha favorita. E acho que ela merece um prêmio por se esforçar tanto no colégio. Arthur, obrigada por tudo. Oi. Oi. E aí? E aí, Emília? Ela não vai. Puxa. Por que tanto interesse que a Emília venha? Bom, acho que eu e a Emília somos muito amigos. Eu diria que um pouco mais que amigos. Ei, olha lá. O Martim está vindo. Alô? Oi, Diego. Como? Puxa. Não, não tem problema. Não esquenta. Tá, eu entendo. Tchau. Aquele mané. Como se atreve a fazer isso? Os homens são todos os panacas. O que foi? Ele ficou dormindo e não vem. Vamos logo antes que eu me arrependa. Olha a Emília. Cheguei em mim. Que bom que você veio. E aí, vamos? Oi. Marcos, o que faz aqui? Você não tinha aula de reforço. Não, é que eu gosto de estudar, de reforçar matéria. Olha só. Eu queria perguntar onde está o Zico. Ele está com os ingressos que eu ganhei na Rifa. Ah, eu acho que está na aula de reforço. Não, já procurei na classe. Ele não está. Ah, tá bom. Eu tenho que ir. Eu vou para a reunião dos professores. Tomara que encontre ele. Até mais. Ah, então era verdade. Foram esquiar. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero que ninguém me diga o que tenho que fazer. Quero gritar, quero escribir teu nome em uma parede. E o padre grita outra vez. Não, 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 não. Eu quero que ninguém me diga o que tenho que fazer. Este lugar é maravilhoso É incrível Oh, me esperem Não podem ser tão ridículos Pra variar, você é a estrutura dos que não sabem esquiar A Emília e o Martim Tomem, aqui estão os ingressos Eu vou tentar pegar uma prancha de snowboard Tá, vai lá se trocar E você? Não vai fazer snowboard? Não, eu prefiro eski Você sabe eskiar? Sei, claro que sei Vem, Zico, me espera E aí, anda logo, porque a gente precisa ir trocar de roupa Dá pra vocês irem logo? O Francisco foi num passeio na neve e o Alex foi com ele Eles faltaram sem aviso na aula de reforço E não vão me dar os ingressos pro cinema Faltar com a palavra é uma coisa que vai contra os valores deste estabelecimento E o que vai fazer? Temos que ter provas mais concretas e conclusivas Eles disseram que a Fê tinha resolvido tudo A senhorita Fernanda Me acompanhe, senhor Marcos Ah, sim, claro Eles fizeram avisos falsos Sim, eu ligo outra vez Isso Não vai ficar assim Vai, Alex, anda Vai logo Põe uns esquis Espera um pouco Você sabe fazer isso ou não? É que eu me esqueci Ah, deu pra ver que você esqueceu muito, hein Eu te ajudo Você tá bem? Tô Você tem certeza que você tá bem? Certeza Alex, por que você não vai... Cuidado, cuidado Por que você não vai lá treinar com as garotas, hein? Cuidado Tá Mas eu sei eskiar É, sabe Sabe mesmo, sabe Mas eu vou te acompanhar Tchau Esse lugar é mesmo incrível Obrigada por convidar a gente Ou seja, vocês todos me devem uma Vocês viram que o Miami e o Martin estão esquiando? Aprenderam rápido Em compensação tem outros Eu só esqueci um pouco, só isso Um pouco? Ô Alex, aprende logo, por favor Porque eu quero ir rápido e andar de snowboard Não Quer dizer Tá, tá, tá bom Olha, eu não tô nem um pouco disposta a perder meu tempo com o Maness Então eu tô indo esquiar, vamos? Também preciso de umas aulas pra me lembrar Olha, quer saber, Alex Você vai ter que arranjar outra professora Porque agora eu vou esquiar Licença Olha, Zico, você não vai passar protetor? Não, tá louco Isso aí é pra fracote E depois o sol não tá assim tão forte Eu também não vou passar Isso é coisa pra menina Ainda bem que se atreveram a subir Escuta, isso é super alto Eu tenho um pouco de medo de descer Ah, MDS Tem que ter confiança Só isso E por onde é que a gente volta? Por que, Alex? Você ficou com medo? Não, é que meu estômago tá embrulhado Céu medrou Vai Vamos todo mundo, né? Tá Quem vai primeiro? Eu não Ah, não? Não, não, não Não Vamos O melhor foram os combos do Alex Não precisa ouvir, eu sei esquiar É, sabe sim E viram como vocês voltaram queimados? Eu falei pra passar e protetor Quem é o fracote agora? Bom dia O que houve? É, nada, por quê? Porque na sexta vocês tinham que vir na aula de reforço Acontece que estamos meio doentes É verdade, e aqui estão as justificativas Excelente trabalho Me acompanhem até a minha sala Temos que ter uma conversinha com os seus pais Você também, senhorita Fernanda Vamos Você sabia de alguma coisa? Porque se contou eu te mato Não, não, mas Eu não fiz nada, não Volta aqui, gorducho covarde Vamos Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Cada vez Que me encontre triste Cada vez Que me resulte Eu vou gritar O mais forte que eu puder Responde 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 Música My Friend Música 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 Amém.